A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Bom, mas nesse dia eu quero estar lá, ajudando, aprendendo. Acho que não vai ser possível não, Sr. Luiz. Não será possível por quê? É um portador do barracão, trouxe essa carta pro senhor. É da patroa. Que bobagem, Chico. Oxe, a toco de queca com o Madilo, o Dias quer ver pro moço? Eu é que sei, ele ainda não abriu a carta. Ah, depois da conversa franca e sincera que tive com o Beto, ainda mais complicação. É um bilhete do Beto. Hum, eu disse que não podia ser carta da comade. O Beto está querendo me gozar. Ouçam só, se quer mesmo ir à cidade, arrume suas roupas e esteja no barracão amanhã antes das oito. E assinou apenas Beto. Além da roupa com que me encontraram, só tem uma calça e este blusão que o Sr. Chico comprou pra mim. E que ainda não paguei, né? É, já pagou e muito bem com os presentes que deu pra gente. Mas a roupa que tu vestia quando chegou aqui, eu já lavei. E a Zabé costurou os lugares que estavam rasgados, né? Já passou. A princesa, né? Que alma boa. Trata-me como uma irmãzinha carinhosa e amiga. A gente aqui sabe que precisa ajudar uns aos outros. Mas é de recompensá-la. Quando se casar, se Deus quiser, já poderei lhe dar um lindo presente. Mas tem tempo que ela nem tá noiva ainda. Mas isso não vai demorar, não. Bom, moço. Você vai se encontrar com o patrão? É, é claro que vou. Mostra-me a estrada e a direção em que devo caminhar. As pedestras vêm. Ah, eu levo ele de canoa, Zéfa. A gente sai daqui às sete e antes das nove eu tô de bordo. Dei luz. O Benedito foi levar o meu bilhete ao Luís. Foi e já voltou. Ao menos ele entregou na casa certa. Entregou. Disse que foi essa Zéfa que recebeu. Ah, então tá tudo bem. Eu espero o rapaz até às oito. Se não vier... Peraí. Tu não vais buscá-lo? Como ele poderá vir? Quando eu falei com ele há pouco tempo, costumava me responder. Esse é problema meu. Pois agora o problema é dele. Mas tu estás mesmo de implicância com o coitado, hein? Implicância uma ova. Te chamou de bonita. E quando eu chamei ele às falas, teve coragem de repetir nas minhas fuças que tu és bonita, tem porte, tem classe. E ele disse isso? Ah, disse com a cara mais lavada desse mundo. Olha, eu precisei me acalmar pra não lhe partir as fuças. Um mentiroso. Ah, então tu achas que ele mentiu quando falou que me achava bonita? Tu me achas feia e acha que... Não complica mais as coisas, mulher. Ninguém falou que tu és feia. Olha, e se falar, leva a mão na cara. Olha, mas se me chamam de bonita, tu queres bater. Se me chamarem de feia, tu partes a cara do sujeito. Preso por ter cão, preso por não ter. Eu vou avisar os amigos que só digam que eu sou, olha, mais ou menos... Não é nada disso, mas que diacho. Tu fica torcendo tudo que eu digo. Ih, pode desmanchar essa tromba, Beto. Eu não gosto quando tu esticas o lábio inferior e cerras os dentes. Outra coisa. Ser sujeitinho chegar muito cedo que fica lá fora. Mas tu ainda não me disseste como ele pretende tirar dinheiro do banco. Olha, não caias na tolice de se responsabilizar pelas dívidas que ele fizer. Não se esqueça do prejuízo que o pai levou com Tonho. Teu pai recebeu tudo. Recebeu com atraso, mas recebeu. Mas vamos esquecer aquele amaldiçoado. Sumiu e foi melhor assim, sabe? Quem parece que perdeu bastante foi o seu Elias. Que nada. Seu Elias vendeu o barco e muito bem vendido. Fez uma viagem à Europa e agora estão vivendo em Manaus. Eu fico contente pela dona Fátima. Ela não gostava de viver no barco onde tudo lembrava a morte do filho. Olha, se alguma coisa acontecesse ao nosso Robertinho, eu acho que eu morria perto. Não fica aí a pensar a tristeza de Lourdes. Olha, vamos dormir que amanhã eu vou ter que viajar no vestirão. Estou pronto, moço. Vamos indo, se quiser. Vai sair assim, não sem café, meu chico. Espera um pouquinho que eu só estou esperando as abé fritar a mandioca para a moto se vir. Não se preocupe comigo, Zé Silva. Devo ir me habituando aos costumes daqui. Joga um punhado de farinha na boca, toma um gole d'água e me aguenta até a taça. Aguenta não. Tu não está acostumado. Ah, deixa, Zé Silva. Tu sabe como a patroa é. Aí a gente chega lá e ela corre para ver um cafezinho. Zé Silva, eu aceito o seu gostoso café quando voltar. Dê por mim um beijo na testa da princesa. Boa viagem, maluco. Que tudo corra bem. Se Deus quiser. Bom dia, Beto. Bom dia. Foi pontual. E como podia deixar de ser? Se Chico estava me apressando desde as cinco da manhã. É, eu tinha pressa de trazer ele e voltar com o tempo de ponhar as bolachas no defumador. Bem, o moço está entregue e desejo que faça uma boa viagem. Espera aí, Chico. Não vai sair assim sem antes tomar o cafezinho. Mas é... A Diluz já acabou de passar. Aceito, patrão. Que a estas horas um café em té que faz bem. Mas só um cafezinho. Rui, vamos subir, vamos subir. Se quiser vir, Luiz... Não, obrigado, Beto. Mas prefiro esperar aqui fora. E não se apresse por mim. Já é um favor muito grande levar. Como queira. Ô Diluz, café reforçado, cumpadre. Estamos apresentando... Poronga, terçado e coragem. O moço não vem tomar café? Eu convidei ele, não quis. Mas não tem cabimento deixar que ele fique lá fora sozinho esperando. O que queria que eu fizesse? Que trouxesse ele à força, é? É, o Luiz é assim mesmo, patrão. Evita o mais possível dar trabalho para os outros. Nesse dia que está em casa, mal clareia o dia e vai para fora. A Zefa é que tem que chamar ele para o café, para o almoço, tudo. Entra, come o que tiver na mesa, elogia e não diz mais nada. Nunca se intromete quando a gente está conversando. Mal acaba de comer, pede licença, se levanta e vai pitar lá fora. Ele tomou café antes de virem para cá? Eu não quis esperar. Ele fala que quer aprender a viver igual a gente. É, se está em tua casa de favor, que outra coisa poderia fazer, hein? Não é de favor, não, Belo. E ele faz tudo para agradar a gente. No primeiro dia, não comeu farinha. Falou que na terra onde ele morava, não se comia farinha, só pão. Estou dizendo, além de tudo, fazendo luxo. Ah, não, não foi não, que no dia seguinte botou farinha no prato. Disse que se a gente come com farinha, ele ia seguir o costume. Não queria que a Zefa lavasse a roupa dele. Ela fez questão e a Zabé passa. E ele já disse que quando a Zabé casar, ele dá um bom presente. Ué, e a Zabé ficou noiva? Não, senhora, mas ai de se casar um dia, se Deus quiser, né? E o namoro com o Rafael? Ela fala que é só amizade. Mas o rapaz está sempre rodeando ela. O Rafa parece que não vai com a cara do Luís, não. Chega até a provocar, sabe? Mas o Luís não liga e até elogia o Rafa. É, ele sabe viver. Tieninha! Ô, Tieninha! Olha, pega uma bandeja e vai servir café para o moço que está lá fora. Não quer levar tu mesma de luz, Luís. Não tenho paciência para te aturar. Se tu levantou com o pé esquerdo, eu não tenho nada com isso. Me dá licença, seu Chico, eu tenho muito o que fazer lá dentro. Mas tem toda a comar. Dá um abraço na pumada, que me apareça. Viste isso, Chico, uma brincadeira, ela se queima. Me perdoe se minha mulher é torta no caso, mas a comar tinha razão, seu Beto. O Luís também não podia aceitar um convite daquele jeito. Foi o mesmo que dizer, se aceitar é de oferecido. Tá bom, Chico, tá certo. O único errado sou eu. Bem, já terminamos o café e eu vou tocando. Tu conheces bem o gerente do banco, Beto? O suficiente para os meus negócios. Poderias me apresentar a ele? Se esperas que eu me responsabilize por um impresso que tu possas fazer, é melhor tirar o cavalo da chuva, Luís. Não, não iria pedir isso. Só quero que me apresentes para que ele me receba e eu possa expor o meu caso. E como devo te apresentar? O Luís que não é Luís. Basta que digas um amigo, ou menos que isso. Tá bem, farei isso e depois vou cuidar dos meus negócios. Olha, eu voltarei depois do almoço. Será bom que estejas na praia às duas, viu? Estarei lá antes disso que eu não posso perder a carona, né? Doutor Vasconcelos, este rapaz deseja lhe falar. Pois não, meu senhor. Ele não é meu empregado não, viu? Está hospedado com a família de um seringueiro que trabalha para mim. Está apresentado, moço. Agora eu vou tratar dos meus negócios. Muito obrigado, Beto. Estarei na praia esperando a passagem, de favor, para voltar. Uma boa tarde, doutor Vasconcelos. Boa tarde. Sente. Faça o avô. Muito obrigado, doutor. Então, o que manda, o senhor... O senhor... Leonardo. Leonardo César Muniz. E estou aqui para pedir. E preste um... Não, senhor. Eu sou cliente deste banco em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Oh, um prazer saber disso. Se pretende ficar por aqui, espero que seja nosso cliente. Eu espero ser. Parece que o senhor está duvidando de tudo que eu lhe disse, não é? Não, não, não é absoluto. Isso não me ofende. É natural que, vendo-me nestas roupas, imagine o pior. Pode até pensar que eu sou maluco, com manias de grandeza. Ora, longe de mim tal ideia. Em que posso servir o senhor Muniz? Bom, por motivos que não vêm ao caso, eu estou sem dinheiro. Sim. E gostaria de pedir transferência de algum numerário para esta agência? Oh, não há dúvida nenhuma. De que agência pretende pedir os dinheiros? De São Paulo, capital. Muito bem. Qual é o número da sua conta para o obsequio? 22,45, barra 4. Isso irá demorar uns poucos dias. Aqui não temos ligação direta. Não, não, não tem importância. E que quantia deseja que transfira? Havia me esquecido de um detalhe. Sim, e qual detalhe é esse? Eu perdi a minha carteira de identidade. O senhor sabe, eu naufraguei. É, mas deve possuir outros documentos. Passaporte, título de eleitor. Nada, doutor, nada. Não trouxe o meu título de eleitor, nem o passaporte, porque você estava viajando sem nenhuma ideia de sair do país. O cartão de identidade do Imposto de Renda... Tudo está em São Paulo, tudo. Eu lamento, senhor Muniz, mas... Terá que providenciar um documento qualquer que o identifique. Ou uma pessoa que se responsabilize, um amigo... Não tenho nenhum amigo aqui. Vamos ver, meu caro senhor. Eu nada posso fazer. Os senhores devem manter correspondência com a matriz de outras agências. Naturalmente. Tenho conhecimento, mais ou menos íntimo, com um funcionário da agência de São Paulo. É o contador, mas não é o Valadão. Ah, eu conheço o Valadão. Conhece? Conheço, sim, já trabalhamos juntos. E será que poderia fazer chegar uma carta às mãos dele? Mas claro que sim. Poderia até mesmo telegrafar. Não, 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 senhor. Há muita coisa para explicar. Será melhor uma carta. Irá demorar mais tempo. Não importa. Poderia me emprestar umas folhas de papel e dois envelopes? Então vai escrever duas cartas? Sim, senhor. Duas cartas em uma. Sinceramente, eu não entendo. Na floresta selvagem, todo dia, a vida e a morte travam um duelo. Quem vai sobreviver? Tenha coragem. Não deixe de seguir esta aventura pelos caminhos misteriosos de Poronga, Terçado e Coragem. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel. A Rádio Nacional apresentou